O que você está fazendo aí vai? Olá pessoal, estou aqui embalando o taco, tivemos o ganhador Gilmar Luiz da Oferte do Rio Grande do Sul Foi o Felizar, ganhou meu taco no número 375, que foi o terceiro prêmio conforme o regulamento que a gente já havia anunciado no site Então está indo aqui o taco Fênix, modelo supremo, já vou colocar aqui para poder fazer a embalagem Também está indo aqui o prolongador conforme prometido, as três salas do daim e os três risos triângulos Então Gilmar, chegando aí eu quero que você também faça um vídeo de mano para a gente Para que todo mundo veja você com esse taco e faça uma tacada bonita que nós vamos estar divulgando aí também para todo mundo Vendemos 269 números, quero agradecer a todas as pessoas que acreditaram nesse projeto do Panamericano e participar dessa rifa O Gilmar comprou apenas um número e realmente o taco era para ser dele, foi o grande sorteio Forte abraço aí, Gilmar, que Deus abençoe e faça o vídeo e manda aqui para a gente Abraço galera! Olá pessoal, então já estou aqui na Jardim Log, vou despachar aqui o taco do Gilmar, que ganhou na rifa Está tudo bem embaladinho e espero que ele faça boas tacadas Abraço galera! E aí pessoal, tudo tranquilo? Beleza? Sei que vocês devem estar se perguntando o que esse cara está fazendo aí Mas deixa eu me apresentar então Meu nome é Gilmar Ries Daufert, moro em Stey, Rio Grande do Sul E dentro desse projeto que o Noel fez, o projeto Toronto, ele fez essa rifa E dentro do projeto foi feita essa rifa, infelizmente, tem que dizer isso daí Ele não conseguiu vender todos os números, mas dentro do correto que especificava nas regras Houve um ganhador no terceiro prêmio, com o número 375 E esse ganhador fui eu, então eu queria mostrar, ele me pediu para fazer um vídeo, então eu queria mostrar para vocês o preto Então vamos lá O case, case top de linha, com o nome do Noel aqui, tranquilo Show de bola, taco, taco do Noel aqui, inclusive o Fênix Supremo, inclusive autografado aqui A pedido meu, autografado, taco, não tenho o que falar desse taco aqui no espetáculo Prolongador, veio junto aqui, se encaixa perfeitamente ao taco, sem folga, sem nada Não tenho o que falar com relação a isso Os dias da Triângulo, dois verdes claros, mais escurinhos um pouco, as solas E a pedido meu também, que eu pedi para ele, uma foto com o taco autografado Está aí a foto, vou mostrar para todo mundo Foi algo extra que eu pedi, ele gentilmente cedeu isso e me mandou junto Então, queria agradecer E em nome do Noel, queria agradecer a todo mundo que participou Infelizmente, ele não conseguiu vender todos os números Mas o projeto Toronto está aí, infelizmente o coronavírus cancelou ele no momento Mas queria dizer que vai ocorrer uma hora dessa, vai ter outra data E vamos todo mundo, como a gente curte a página do Noel Vamos todo mundo torcer para ele, para que ele se dê muito bem lá em Toronto Representando o nosso Brasil, já que ele é uma referência E o nosso professor virtual, digamos assim Que está aí toda semana ensinando uma técnica nova para nós no Snoop E só antes de encerrar, eu queria dizer como é que foi que eu escolhi o número 375 Como todo brasileiro, a gente aprende a jogar num bar E o bar que eu aprendi a jogar, que o número dele era 375 Esse bar, infelizmente, não existe mais Era de um grande amigo meu A gente jogava na região aqui, inclusive Em 1994, a gente foi campeão municipal Aqui, tinha 32 equipes dentro do gesteio Que foi feito um torneio o ano inteiro E a gente se sagrou campeão E eram momentos muito bons aí que a gente vivia No final de semana em Itaquiano Infelizmente ele faleceu, o bar fechou e tal E daí quando veio essa rifa, eu pensei Vou comprar um número e vou comprar o número do bar Em homenagem a esse amigo meu Até me emociono com isso E deu certinho, acho que lá em cima ele me ajudou E eu fico feliz por isso E foi o grande sorteado nisso aqui Inclusive pela história, eu até queria dizer Que pela história que tem esse taco aqui Mandei conversando com o Noel um pouco Depois dessa premiação E eu até não considero que eu ganhe um prêmio Eu ganhe um compromisso Porque a partir de hoje eu sou o guardião Da história, de um pedaço da história da sinuca brasileira Porque ele me mandou vários vídeos Me mostrando o que ele fez com esse taco aqui E isso daqui não tem preço Quero dizer, acredito que para vocês Se algum de vocês ganhasse também Eu acho que ia estar sentindo essa emoção Que eu sinto Porque eu acompanho a sinuca há muito tempo Desde o tempo que o Rui Chapéu jogava Contra o Steve Davis na Bandeirantes Acho que muita gente vai se recordar disso aí Infelizmente hoje a gente não tem mais Essa divulgação de sinuca na mídia aberta Mas a gente acompanha aí pela internet Tem a internet hoje, graças a Deus Mostrando o que a gente quer ver E o que a gente gosta de ver É uma sinuca E a gente tem esse grande professor aí Que é o Noel Que toda semana aí Mostra uma técnica nova para nós aí Nas mãos dele parece fácil Quando a gente vai fazer aqui É uma complicação para conseguir Mas a gente vai treinando E vai tentando aprender E só queria dizer a todos aí Obrigado aí Vamos torcer pelo Noel Quando sair a nova data em Toronto Para ele representar o nosso país Da melhor forma E que dê tudo certo E ele se saia campeão em Toronto Boa noite para todos aí E valeu Vamos seguir no canal do Noel Great syn placas pracão 削 omel anh e luz e luz 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 Obrigado, pessoal.